Bom dia família! Vamos conhecer a história dos reis e rainhas da Bíblia no livro de 2 Samuel capítulo 10. Davi vence os Amonitas e os Sírios. Algum tempo depois morreu o rei Naás do país de Amon e o seu filho Anum se tornou rei. E Davi disse, eu serei bondoso com Anum, assim como Naás o seu pai foi bondoso comigo. Então enviou mensageiros a Amon para mostrar a sua amizade. Porém, quando os mensageiros chegaram à cidade de Rabá, as autoridades amonitas disseram ao seu rei, o senhor pensa que é em honra do seu pai que Davi enviou estes homens para mostrar amizade? É claro que não! Ele os mandou aqui como espiões a fim de conhecerem a cidade para poderem destruí-la. Então Anum pegou os mensageiros de Davi, raspou um lado da barba deles, cortou as suas roupas até a altura das nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou outros mensageiros para se encontrarem com eles, porque eles estavam muito envergonhados. Davi mandou-lhes dizer que ficassem na cidade de Jericó e que só voltassem quando as suas barbas tivessem crescido de novo. Os amonitas compreenderam o que tinham feito de Davi o inimigo deles. Por isso, contrataram 20 mil soldados sírios das cidades de Bet-Reob e Zoba. Também contrataram o rei da cidade de Maacá com mil homens e 12 mil homens da cidade de Tobi. Davi soube disse e enviou contra eles Joab com todos os melhores soldados do exército israelita. Os amonitas saíram e tomaram posição na entrada da cidade de Rabá, enquanto os outros sírios de Zoba e de Reob e os homens de Tobi e Maacá tomaram posição em campo aberto. Joab viu que as tropas inimigas os atacariam pela frente e por trás. Então, escolheu os melhores soldados de Israel e os colocou de frente para os sírios. Deixou o resto das suas tropas sob o comando do seu irmão Abissai, que as colocou de frente para os amonitas. E Joab disse a Abissai, Então, Joab e seus soldados avançaram para atacar e os sírios fugiram. Os amonitas viram os sírios fugindo, então também fugiram de Abissai e voltaram para dentro da cidade. E Joab parou de lutar contra os amonitas e voltou para Jerusalém. Quando os sírios viram que tinham sido vencidos pelos israelitas, reuniram de novo todas as suas tropas. O rei Adadezer mandou chamar os sírios que estavam no lado lanche do rio Eufrates. Então, eles foram até a cidade de Elã. Na frente deles ia Sobaquim, o comandante do exército de Adadezer. Quando Davi soube disso, reuniu as tropas israelitas, atravessou o rio Jordão e marchou para Elã. Lá os sírios tomaram posição de frente para os israelitas. A luta começou e os israelitas fizeram os sírios fugir. Davi e os seus soldados mataram 700 soldados que guiavam carros de guerra e 40 mil cavaleiros sírios. Feriram também Sobaquim, o comandante inimigo que morreu ali no campo de batalha. Quando os reis que eram chefiados por Adadezer, viram que tinham sido vencidos pelos israelitas, fizeram paz com eles, ficando debaixo do seu poder. E os sírios ficaram com medo de ajudar de novo os amandantes. Filha amada, filha amada, filha amada. Amém!